Quem procura um lote de esquina quer a fachada mais bela e mais incrível do condomínio. Mas como definir cores, fachada, estilo, volumes, iluminação e paisagismo? Vamos partir do princípio. Nenhum terreno é 100% plano. Todos os terrenos têm uma queda, seja frontal, lateral, para os fundos. Mas principalmente quando se trata de esquina. A esquina é a ponta da quadra. E isso é uma questão a ser resolvida em projetos. Mas e aí, se você tiver um lote de esquina 99% plano? Para não falar 100%, é muito mais fácil nesse lote plano a gente vislumbrar um projeto. Só que e aí? Se ele for um aclive ou um declive como esse aqui que parece plano, mas não é. Como que você consegue vislumbrar um projeto em cima desse terreno? O primeiro passo é a gente se atentar às normativas e legislações do condomínio, como as normas de construção. E principalmente, observar o projeto topográfico. Galera, normalmente, os loteamentos fechados, os famosos condomínios, têm, quando é desenvolvido esse loteamento, plantas de implantação dos lotes. Essas plantas da implantação do lote, além de ter orientação solar, que é a rosa dos ventos, para mostrar onde que o sol nasce, o sol se põe, ele tem as curvas de nível. O que é a curva de nível no lote? São as linhas que passam em cima do lote para mostrar o quanto que esse lote tem de caída. Como que a gente interpreta a curva de nível? A distância entre uma curva de nível e outra é de 1 metro de altura. A curva de nível que estiver com a numeração menor mais próxima da numeração maior, ela vai ter a diferença de altura de 1 metro. Essa curva menor vai estar mais baixa e a curva maior, com a numeração maior, vai estar mais alta. Com isso, a gente consegue saber a declividade do lote, como esse lote aqui que a gente está vendo, do ponto mais baixo do terreno de esquina. Na implantação do condomínio, geralmente o seu terreno vai ter o comprimento. E com a distância de todo o comprimento e a quantidade de curvas de nível que a gente tem dentro dele, você consegue calcular a inclinação do seu terreno. Vamos pegar como exemplo, para a gente mostrar o primeiro projeto, esse lote. Aqui onde eu estou, é a parte mais baixa do terreno. E lá, onde está o Guilherme, é a parte mais alta. A gente está falando de uma esquina com um terreno de aproximadamente 345 metros quadrados e a gente tem uma diferença de nível de 2,70 metros. Então, para aproveitar essa declividade, qual é a melhor forma de projetar uma casa em cima desse terreno? Para a nossa primeira análise, esse projeto que a gente vai mostrar agora é nesse terreno que a gente está vendo aqui e é um projeto que tem sala de estar, jantar, cozinha, gourmet lado a lado, saída para o fundo e três suítes. O que é interessante é saber que esse projeto é um projeto de uma casa térrea e é um projeto que não foi tão fácil aproveitar o potencial construtivo, porque o lote de esquina tem algumas restrições advindas dos recuos, que são aqueles afastamentos obrigatórios. E esse projeto, ele tem uma coisa fundamental que faz ele ser super diferenciado, que é a gente trabalhar a topografia do lote, sendo um lote em declive para o fundo, apesar de não parecer, esse lote tem em torno de 2,70 metros a quase 3 metros do ponto mais alto para o ponto mais baixo, lá no final da guia, no final da calçada. Para isso, a gente criou um porão embaixo da casa e esse porão, ele pode ser utilizado como um grande salão de festas. Esse foi o pedido do proprietário. Com isso, a gente aumenta o potencial construtivo de construção nesse tipo de terreno e a gente cria um acesso isolado para essa festa que pode acontecer num espaço no subsolo, longe da casa. Nesse terreno, a gente teve a oportunidade de fazer dois projetos. O primeiro projeto foi um projeto térreo, no qual o cliente não construiu e vendeu lote. E o segundo foi um sobrado, que a gente vai explicar para vocês. Mas antes de falar sobre o projeto sobrado, se você está gostando desse vídeo, por favor, inscreva-se no canal, clique no botão curtir, salva o vídeo, compartilha com os amigos e ajude a fazer com que o YouTube perceba que esse conteúdo é relevante para todo mundo. O segundo projeto, muito parecido com o primeiro, o cliente também quis uma garagem para três carros. Olha que engraçado, a casa da terra tinha três vagas cobertas e essa casa sobrada também, por conta da testada desse lote. Mas a programação dele ficou com o gourmet inteiro integrado com a cozinha. Se você não assistiu os nossos vídeos, tem lá Espaço Gourmet, que a gente explica as diferenças do gourmet integrado. Nesse, ele não tem a divisória com a porta de correr, é uma coisa só. E o gourmet, no formato de frente para a piscina, ele tem um projeto em L e a piscina ficou bem na caída do lote, onde a gente aproveitou toda a topografia para encaixar um depósito, a casa de máquinas e o buraco da piscina. Aproveitada a topografia do lote, para não precisar fazer um buraco para essa piscina. Os demais ambientes ficaram no pavimento superior. Diferentemente do primeiro exemplo, então, esse segundo projeto é um sobrado. E esse sobrado, por escolha do cliente, a gente decidiu fazer só em dois níveis, sem usar aquele porão do primeiro projeto. Também é uma forma de você aproveitar a declividade do seu terreno com a piscina e com a casa de máquinas. E o chantilly do café de hoje é... Para um terreno de esquina com declividade, você pode ter esses dois exemplos que a gente deu aqui como formas de aproveitar a declividade e o potencial construtivo do seu terreno. Mas é interessante saber que em alguns condomínios é permitido, com a declividade, você ter até três pavimentos para usar no seu projeto. Então é como se a gente pegasse esses dois exemplos que a gente deu dentro desse lote e juntasse eles para você ter o porão embaixo, a parte da casa térrea, aqui no nível da rua frontal, e no pavimento superior, a área íntima. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo num formato externo, fora do escritório, mostrando exemplo em loco. E muito obrigado a todos que estão assistindo, acompanhando, se inscrevendo. Vamos agradecer aos nossos papos. A Living Conspes, loja de imóveis. A Bela Casa, pisos e revestimentos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!